Pessoal, é o seguinte, essa aqui é a ilha 4 ou 5, teve um probleminha, deixa eu ver se eu consigo mostrar o mapa para vocês, será que dá para ver o mapa aqui? Ah, dá, peraí, vamos lá, olha aqui, eu estava, volta, aqui é onde eu encontrei o padeiro e aqui eu ia fazer aquela torre para poder mostrar para vocês o que o padeiro faz. Porém, eu esqueci de um detalhe, para você poder elevar a torre no nível máximo, você precisa encontrar o upgrade do ferro e eu só tinha o upgrade da pedra que eu peguei aqui, vocês devem estar vendo meu mouse, esse aqui é o upgrade da pedra e eu preciso do upgrade do ferro, então eu tive que pegar o barco aqui e vir para outra ilha e aqui, esse símbolo aqui, esse aqui é o upgrade do ferro, essa aqui é a montaria do urso, essa aqui é a montaria do lagarto e esse aqui é o ermitão dos cavaleiros, o que só me faz suspeitar ainda mais de que esse ermitão aqui que eu peguei na ilha 1 é da balista, o ermitão da balista, eu posso até construir uma balista para vocês verem como é que ela é, mas de qualquer forma, eu vou pegar aqui o upgrade do ferro e daí nós vamos pegar o barco e vamos voltar para a ilha 1 e eu vou destruir o ninho da caverna, para que vocês vejam como é que é. E daí a gente vai chegar, está chegando no fim do tutorial, essa aqui é a montaria do lagarto, o legal da montaria do lagarto, bom, a montaria do lagarto tem um pró e um contra, o pró é que é que é uma montaria que ela recupera o fôlego deixando o ar gelado entrar nele, aqui ó, esse aqui é o upgrade do ferro, vamos ver se eu vou conseguir pegar. Preciso de mais moedas, mas enfim, o legal da montaria do lagarto é que primeiro, para recuperar o fôlego, pode ser em qualquer lugar, ela só precisa, o lagarto precisa parar e deixar ar gelado entrar dentro dele, ou o ar quente, não me lembro direito, acho que é ar gelado, ele para, abre a boca, deixa o ar entrar um pouco e daí ele recupera o fôlego. Outro pró da montaria do lagarto, e você deve estar pensando assim, mas por que isso é um pró? Porque qualquer montaria, qualquer montaria, com exceção da montaria do lagarto e dessa do grifo, precisa, para poder recuperar o fôlego, comer essa graminha, precisa pastar. E o grifo, ele, qualquer lugar, qualquer lugar que ele tiver, ele vai enfiar o bico dele no chão, na terra, vai pegar uma larva, uma minhoca e pronto, recuperou o fôlego dele, a estâmina. O lagarto, qualquer lugar que ele tiver, ele para, abre a boca, levanta a cabeça, abre a boca, deixa o ar entrar, pronto, recuperou o fôlego. Então, esse é o primeiro pró do lagarto. O segundo, é, aí, ah, eu, desculpa, eu fico me adiantando aqui, eu fico falando as coisas correndo e, enfim. Tá, mas então, por que que é tão melhor você ter uma montaria que recupera o fôlego, apenas abrindo a boca e deixando o ar entrar, ou então, pegando um verme do chão? Por que que é tão melhor do que uma montaria que precisa da grama para pastar? Porque, em alguns locais, não tem grama e, em outros, no inverno, não tem grama. E, aí, quando a tua montaria perde o fôlego, acabou. Você vai ter que ficar esperando ela recuperar o fôlego de forma natural, que leva um tempo. Se você estiver fugindo, você vai se fuder. Só isso. Resumidamente, de forma bem direta. Isso daqui é o upgrade do ferro. Tá aqui, ó, pegamos. E, pra que que serve o upgrade do ferro? Pra você, quando você chega no limite dos upgrades das pedras, aqui, ó, esse daqui é o máximo de altura e de força que o muro de pedra pode ser levantado. Agora, eu posso erguer muito mais com a parede de ferro, que, inclusive, é tão mais forte, tão mais forte, que é quase, quase indestrutível. Ela não é indestrutível, ela é quase. Ela pode ser destruída, mas é bem difícil. Tem que ser um ataque muito, muito, muito forte pra derrubar um muro de ferro. Eu não vou levantar esses muros de ferro e pedra aqui, porque os ataques que eu recebo ainda não são fortes o suficiente pra derrubar esses muros de pedra. Então, não há necessidade de eu deixar mais forte por enquanto. O que eu vou fazer, como eu disse, é investir agora no barco. Ele já tá dentro do meu assentamento. Você pode ver aqui dentro da muralha. Eu não precisava nem ter levantado esse muro aqui. Infelizmente, eu levantei e perdi uma área pra cultivo, né? Vou pegar o barco e vou pra Ilha 1. E lá, nós vamos atacar o ninho da caverna, né? Que é o ninho mais forte, pra que vocês vejam também como é. Seria interessante eu pegar o ermitão dos cavaleiros, mas eu não vou pegar. Eu vou guardar as outras gemas que tem disponível nesse mapa aqui. E vou desbloquear outras coisas. Eu só tenho que juntar mais moedas, pra que eu possa voltar pra Ilha 1. E eu possa, enfim, começar os ataques. Eu já tenho dois ermitãos aqui. Você pode ver que meu assentamento tá bem pequeno, bem simples. E o motivo disso é pra que eu não sofra ataques muito fortes. Olha lá, ele bate as asas e empurra os inimigos pra trás. Ah, eu esqueci de falar o segundo ponto positivo do lagarto. Ele solta uma labareda de fogo no chão. E essa labareda vai queimando os inimigos. Se for um inimigo simples, se for o creeper básico, ele queima rapidinho. Se for um creeper que tem uma máscara, que tem upgrade, né? Que é mais forte, ele demora um pouquinho mais. E se for um creeper gigante, aí ele precisa de duas ou três baforadas até conseguir destruir o creeper grande. Eu acho que eu vou pegar o ermitão. Eu vou pegar o ermitão dos cavaleiros. É uma boa. Olha aqui, o ermitão dos cavaleiros você pode ver porque ele tem essas armaduras aqui do lado de fora. Tá vendo? Pega o ermitão do cavaleiro. Tem o ermitão do estábulo. Tem o ermitão do... São cinco ou seis ermitões. Enfim, já peguei o último ermitão que eu queria pegar. Agora eu tô com três. E eu vou começar a preparar o meu castelo, que eu vou ter que criar um castelo na ilha 1 pra poder destruir o portal da ilha 1. O negócio agora é que eu preciso contratar mais arqueiros pra eu ter mais moedas porque eles vão caçar os coelhos. Eu tenho poucos arqueiros e eles estão presos aqui, ó. Nas torres que eu fiz aqui. Eu fui meio afobadinho fazer essas torres. E agora tá entrando pouca moeda pra mim. Então eu preciso recrutar mais arqueiros. Ah, tá aqui. Tem um bem pertinho aqui. Já vou recrutar mais dois. E daí eu tenho que focar em... Aí eu vou focar no barco e voltar pra primeira ilha. Bom, era isso. Eu queria mostrar pra vocês o... O upgrade do ferro, né? Acho que já tá bom aqui. E agora eu volto no próximo vídeo. Quando eu estiver quase pronto pra poder atacar o primeiro portal. O ninho, né? Do... Você pode chamar de portal da caverna. Ninho da caverna. Tanto faz. Beleza? Valeu povo. Um abraço. Até o próximo vídeo.